Olá, tudo bem? Eu sou a Nádia e eu quero apresentar para você o Terra Santa. Já pensou em ter seu refúgio no maior complexo de chacras de Goiás? Se você deseja ter uma chacra, principalmente agora, com toda segurança, com portaria 24 horas e uma área de lazer conectada com a natureza, e ainda o maior benefício de todos, o Arca Parque. Com lagos para você pescar, piscinas de água quente adulto e infantil e a melhor gastronomia de Parque de Goiás. Por isso eu já tenho a minha chacra aqui. E você, vai ficar de fora?